Olá, investidores! Muito boa tarde para todos vocês. Estamos começando mais um Para Onde Vai o Dólar, hoje dia 12 de junho de 2017. Dia dos namorados, dia romântico. Espero que vocês tenham, para quem negocia em bolsa, que tenha conseguido extrair algum dinheiro para conseguir levar namorada, mulher, ou namorado, ou marido para passear, ou comprar um presentinho. É sempre muito bom. Estamos começando mais uma semana, já num ritmo mais acelerado, diferente um pouco do que aconteceu semana passada. A semana inteira tivemos, no Tribunal Superior Eleitoral, o processo da caçação, que poderia caçar, na verdade, Michel Temer, a chapa Temer-Dilma. Então o mercado ficou muito amarrado, o mercado ficou muito travado na expectativa do que iria acontecer. Na sexta-feira, deu o que o mercado já esperava, por 4 votos a 3. Tanto a Dilma como o Temer foram absolvidos, e aí o jogo segue. E o mercado, que ficou apreensivo, acompanhando o desdobramento, hoje ele trabalhou já com uma tendência mais bem desenhada. Tivemos alguns contrapontos, antes de falar de Brasil, vamos focar um pouquinho na Ásia. Uma queda bem forte para o mercado japonês, Bolsa de Tóquio, China, são as principais bolsas da Ásia, caíram bem, ignorando um pouco os movimentos das commodities, minério de ferro teve uma forte alta, os barris de petróleo também tiveram uma alta forte, mas parece que o mercado anda bem apreensivo, principalmente em relações do setor de tecnologia. Ações desse segmento têm se desvalorizado muito. Na sexta-feira começou um movimento de sell-off nesse tipo de ações. A gente viu uma queda muito forte para a Bolsa, para a Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologia. Ações como o Apple, Google, ações da Netflix, por exemplo, caíram bastante na sexta e hoje o movimento de queda continuou se acentuando. Então há especulações no mercado global de que essas ações estavam super avaliadas. Essas ações que são as que se destacam nos ganhos neste ano, acabam sofrendo bastante. Então temos um movimento de venda muito intenso. Se é uma bolha ou não nesse segmento, ainda é meio cedo para falar, mas que tem um movimento muito forte de instituições se desfazendo desses papéis, isso é meio óbvio e o mercado tem visto isso. Então isso acabou contagiando as principais ações de tecnologia no mercado asiático, que fizeram com que a Bolsa por lá caísse. E esse movimento acabou afetando também a Europa. A Europa, a grande maioria dos índices, acabou caindo fortemente. Temos um destaque aí para as eleições que nós vimos no Reino Unido. A primeira-ministra britânica, Tereza May, perdendo força. Ela tentou antecipar as eleições para as cadeiras do parlamento inglês. Ela acabou perdendo muita força. O seu partido perdeu muita força. Dizem que ela não vai conseguir se manter no poder e isso acaba trazendo instabilidade para a Europa. Então o mercado trabalhou nesse tom negativo na Europa também. Nos Estados Unidos não foi diferente. Até pelo mesmo motivo que eu comentei da Bolsa Nasdaq e a queda das ações de tecnologia, o mercado trabalhou mais um dia de queda, ignorando as commodities, como eu disse para vocês. E aqui no Brasil não foi diferente. No início da manhã, aproximadamente 9 horas, os mercados futuros ensaiavam se descolar um pouco dos movimentos externos. Mas não foi o que aconteceu. A gente viu uma forte queda para a Bolsa, queda de mais de 1%. De todas as ações que compõem o IBOV, 59 trabalham no negativo. Então o Petrobras ignorou os movimentos das commodities de petróleo. Trabalha pesado. Vale do Rio Doce, igual. Então o mercado está muito receoso com o que vai acontecer. E aí algumas pessoas se perguntam, poxa, mas o Michel Temer não foi absolvido? Isso não é bom? Então o mercado está entendendo que ele continuar no poder é bom, desde que ele continue comprometido com o avanço das reformas. Isso é o importante para o país. Mas ele está tão envolvido com tantas questões políticas que ainda podem vir. Por exemplo, nesta semana ainda irá sair um pedido aí de cassação, um processo contra ele da Procuradoria-Geral da República, que se aceita, que se for aceita pela Câmara, provavelmente não vai, mas se for, vai paralisar ainda mais o governo. Temos ainda a possível delação do seu ex-braço direito, o Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, que pode estar preso na papuda. Teve até o cabelo raspado, algo que os advogados tinham pedido para que não acontecesse. Então são pessoas que podem vir a delatar, novos fatos podem vir. Então o que acontece na prática? Se o governo ficar somente se defendendo, e o Michel Temer nesses dias está somente lidando, cuidando da sua imagem, como vai se defender, como ele vai contra-atacar o Supremo Tribunal, o ministro Fachin, a Lava Jato, etc., com certeza não terá mais espaço para focar no que é essencial nas reformas. E o mercado não gosta disso. E o mercado acabou ficando com o pé atrás. E aí temos também, agora está acontecendo a reunião do PSDB, que irá decidir se eles ficam no governo ou se não ficam. Eles dizem que mesmo se saírem da base aliada, eles vão apoiar as reformas, mas o governo vem perdendo força, e isso é algo que preocupa bastante os investidores. E a gente acompanha isso no mercado. O dólar subiu fortemente, mais de 1%. Lembrando que na sexta-feira passada ele também teve uma alta significativa. Hoje ele chegou até a bater o 3,32%, patamares importantes, que não tinham sido vistos desde 18 de maio, no dia do Circuit Breaker, no dia das delações do JBS. Então, a Bolsa nesse exato momento também cai mais de 1%, 61.500 aproximadamente a cotação. Então, são patamares que a gente tem que aguardar. Lembrando, a semana a agenda é fraca, o mercado está acompanhando 100% o cenário político, então vamos continuar focando nisso. A agenda é muito fraca, ela é muito escassa. A semana é mais curta, nós temos um feriado na quinta-feira. O dado mais importante será na quarta-feira, 3 horas da tarde, FONC, onde os Estados Unidos irão decidir sobre o aumento da taxa de juros ou não. A grande maioria acredita que eles vão aumentar a taxa. E isso é mais um combustível aí para o nosso cenário estar tão negativo, logo no início da semana. Ok? Então, desejo a todos vocês uma ótima semana, ótimo Valentine's Day. Aproveitem bastante aí a noite de hoje. Nos vemos amanhã. Muito obrigado, valeu!